Começa agora mais um TVR Auto. Em 11 cidades, mais de 1 milhão de telespectadores. Você que é ligadinho no mundo dos automóveis, não pode perder. Então fique com a gente. TVR Auto começando agora. Megamit, o seu concessionário Mitsubishi Motors. Em Sorocaba, pense grande, você merece. Isso aí. Rodrigo. E aí, beleza? Vamos mostrar muita coisa legal. Gente, Mitsubishi é um carro que você precisa conhecer, se você não conhece. Precisa fazer um test drive, porque eles são sensacionais. Você vai começar falando desse aqui, que é a L200, é isso? Essa é a L200, Fernando. É uma L200 Flex Triton, né? Ela é 2017, tem preços a partir de R$ 94,990. E detalhe, taxa zero, o saldo, uma entrada e o saldo em 24 vezes, hein? Muito legal. Do lado tem uma Outlander, né? Olha essa Outlander, vou mostrar já, já. Tem uma SX, né? Uma SX, hein? Esse carro é presente, assim, né? Maravilhoso, hein? Esse carro aqui é top, hein? Esse é o mais completo, 4x4 e teto de vidro, hein? Muito legal. É super especial. Ele é 2016, somente essa unidade aqui, a R$ 114,990. E ainda, hein? Documentação e IPVA grátis, hein? Na faixa. Documento e IPVA na faixa pra esse carro? Vasco da gama. Olha aí, num preço muito bom. A gente vai circulando mais, porque eu quero mostrar pra você mais um grande carro que faz muito sucesso. Que é esse aqui, olha só. Vou mostrar esse carro. Fala um pouquinho desse carro aqui. Lancer, fantástico. Muita gente vem ver esse carro. Vem, vem, vem. Esse é o top de linha, é um modelo HLE, teto solar, tem nove airbags, banco de couro, rodar o 18, entrada e saldo em 24 vezes com taxa zero. E esse modelo custa R$ 84,190. Então você tá procurando o carro. Então, vou mostrar mais um do lado aqui. Você tá procurando um carro, que é um carro diferenciado, um carro bonito, com tecnologia Mitsubishi. Muita gente fala assim, eu não conheço Mitsubishi, eu nunca andei. Precisa vir pessoalmente aqui na Megamit, não é verdade? Exatamente. Esse aqui é o New Outlander, Fernando. New Outlander, ano de 2016. Ele é de 2016 e tem versões a partir de R$ 133,990. Certo. Outro detalhe, é taxa zero, uma entrada e taxa zero em 24 vezes, hein? Claro que a gente mostra pra você, sempre tem muita gente aqui da loja, circulando e tudo mais. Você pode vir pessoalmente, conhecer esses carros, aqui no Cleómetro 101 da Raposa, sentido São Paulo, né? Sinto São Paulo, correto. Eu falo pras pessoas, sempre que me perguntam, falam, ah, é Mitsubishi, eu gostei. Passou a Leroy Melinha aqui, ó, entra à direita e já estaciona. Agora, Rodrigo, tem muita gente que quer anotar o WhatsApp, já tirando alguma dúvida com você. Claro, claro. Pode sim. É 15974041643. Pode mandar aqui e a gente resolve rapidinho pra vocês. Tranquilo, olha só. Essa marca aqui, ó, faz muito sucesso e vai fazer sucesso com você também, porque Mitsubishi em Sorocaba é Megamit. Então, chama, Rodrigão! Venha! Cheguei aqui na Megamit, encontrei o Rogério, gerente. Olha, esse vai garantir um ótimo negócio pra você, porque tá rolando o mega feirão da Megamit, não é mesmo, Rogério? Isso, o mega feirão, uma excelente oportunidade. Veículos até com 10 mil reais de desconto, que é o caso da SX, 1616 com teto xenon, onde você acaba levando o teto xenon com o preço de um carro 4x4, tá? Eu garanto o melhor negócio em zero, seminovo, na avaliação. Vem negociar comigo que eu vou fazer o melhor negócio pra você. E o seminovo também tem empresa, então? Isso, transferência grátis pro cliente. Então não perde tempo e vem pra Megamit. É mega feirão, Megamit pra você. Estamos novamente na Jordão Veículos, a número 1 em picapes. E começando hoje com essa S10, lindona pra você, 2013, cabine dupla 4x2 LT, com estribo, com capota. Olha só por dentro, gente. É uma caminhonete realmente muito bonita, conservadíssima. Olha que show! Mas continuando com capota marítima, completinha pra você. Sabe quanto? Apenas R$ 61,990. Você gosta desse S10? Tem muito mais S10 pra você hoje, então vem pra próxima. E essa outra S10 também é flex, também 2013, mais um modelo LTZ. Gente, olha que caminhonete linda, branca, cor da moda. Apenas R$ 47.000 km, tem estribo, capota marítima, bancos em couro, completíssima. Sabe quanto? R$ 71,990. E vem comigo que tem mais. E olha que linda essa ASX 2015, completíssima. Curtiu? É 2.0, tem rodas de liga leve, tem central multimídia, é automática, é exatamente o que você procurava por apenas R$ 79,990. E tem mais. Está à procura de um Astra? Acabou de encontrar um Sedan 2007, modelo Advantage. Também automático, com bancos em couro, completíssimo, por apenas R$ 23,990. Aqui na Jordão você encontra o carro que você procura e pelo precinho que cabe no teu bolso. Olha que BMW linda, branquinha, modelo 316 e 2014. Essa que você procurava? Acabou de encontrar. Está com os bancos em couro caramelo, que deixa o carro ainda mais elegante. Apenas R$ 26.000 km rodados e o precinho R$ 91,990. Vamos agora de Tucson GLS, uma Tucson bonitona também. Olha, se você procurava, acabou de encontrar a modelo 2010, automática, completa, por R$ 36,990. E na sequência, nós vamos para uma CR-V modelo LX. Vem comigo. Essa CR-V a 2.0 2013, um senhor carro para você, pelo preço que com certeza você estava procurando, com os bancos em couro, completinho, por R$ 79,990. E para finalizar, vamos de EcoSport. Essa EcoSport é 1.6 2011, flex. E olha só, ainda o único dono, completa, com rodas de liga leve, por apenas R$ 34,990. E é claro que aqui na Jordão tem muitos outros carros. Sabe onde fica? Aqui na Avenida Washington Luiz, número 1427, no Jardim América. Telefone para vocês, 3222-7130, tem WhatsApp 9-9166-836. Jordão, veículos a número 1 em picapes. Corre para cá. Auto M veículos multimarcas, a loja da América de Cavalho, que todo mundo já conhece agora, que é uma loja grande, bonita, e tem carros com procedência. Aliás, vou falar de carro, gente, quem gosta de originalidade, está neste carro aqui, gente. No 2009, ele é um Vectra Elite 2.0. Único dono, gente, único dono. Banco de couro, rodas 17, olha aí, som. E está com 68 mil quilômetros, é maravilhoso esse carro. E você leva com transferência grátis. Preço dele, R$ 30.900, 10% de entrada, parcelinhas, parcelado, para ficar facilitado para você. É claro, gente, baixo quilometragem, um carro como esse, com toda essa originalidade, tem que correr e buscar o seu. A gente vai falar demais agora de HB20. Vamos afastar um pouquinho, a loja é grande, bonita, tem muitos carros, mas o HB20 é destaque agora para a gente. Esse carro está demais, 1.0 HB20 Ret, era em 2014, é o Comfort Plus, ele é completo, ele tem até controle no volante, não é verdade? É isso aí, farol de milha, roda de liga leve, a direção, trio elétrico, baixíssima quilometragem, muito novo mesmo, hein? A vista tem uma negociação boa, está R$ 36.900, mas vem para cá, diga que viu quanto é VR alto, tem um negocinho bom. Transferência grátis para você que está assistindo o nosso programa e, é claro, 10% de entrada e parcela também para você, confira as condições. Não para por aí, a gente vai mostrar mais um agora, quem vem agora é o Nissan e a gente vai virar aqui para mostrar essa Nissan brilhando para você aí na tela do TBR alto. É Nissan Marte 1.6 SL, ano 2015, único dono, ele está com 32 mil quilômetros, ele é completíssimo, tem DVD, câmera de ré, rodas de liga leve, direção ABS, airbag, carro muito legal. Preço dele R$ 39.900, aceita uma oferta, uma proposta também, vem negociar com eles aqui, que realmente vai ser um negócio bom, é claro. Tem transferência grátis? Tem sim, para você que viu com a gente no TBR alto. 10% de entrada e aí você parcela o restante, confira para você ver como a parcelinha fica num preço muito bom para você. Celta, esse Celta está bonito, branco, bonito mesmo. Ele é do ano 2012, é um Celta 1.0, ele tem acondicionado, todo mundo quer carro com acondicionado hoje em dia, limpador, desembaçador traseiro, ótimo carro, hein? R$ 18.900 apenas e se vier à vista, vem à vista aqui, faz um negócio melhor para você. Transferência grátis também na promoção aqui da Auto M, é claro. 10% de entrada e as parcelinhas ficando pequenininhas para você. A gente vai sair um pouquinho da loja, porque aqui na frente da loja, bem aqui na minha frente, tem mais um carro que eu vou falar dele agora aqui, olha só. Você está vendo agora? Está bonito na tela, porque é um Clio 1.0, quatro portas 2014 completo. A direção, vidro, trava, baixa quilometragem muito novo, R$ 23.900 com transferência grátis, 10% de entrada e parcelinhas. Gente, vale a pena conferir. Vocês estão vendo que eu estou aqui, na Américo de Carvalho, que é aquela rua saindo lá da Armando Panunzio, Praça Berlim, passou a rotatória, chegou na lombada aqui, vai conferir a loja aqui. É Auto M, multimarcas, Américo de Carvalho, 654, telefone 34425747. Ah, o WhatsApp está aqui, olha, 98101-1116. Compra, vende, troca, financia, essa é a Auto M. Então, corra e faça um ótimo negócio. A Premium Seminovos, aqui no coração de Sorocaba, na rua 7 de setembro, separou grandes ofertas para você. Você não pode ficar de fora dessa, não perca a oportunidade, troca de carro no final do ano e, de repente, um grande carro para você, aquele que você estava procurando, você vai encontrar aqui, começando hoje, por este Voyage 1.0 MI, 8 válvulas Flex, 4 portas, 2013, com desembaçador traseiro, direção hidráulica, trava elétrica, vidros elétricos, apenas 27,900 ou entrada de 5.048 porcelinhas de 8,49. E vamos continuar aqui na Premium. E agora vamos de Classic 1.0 Flex 2013, apenas 20,900 ou aquela entradinha de 3.000 reais e 48 parcelas de 6,79. Gostou? Vem aqui, venha conhecer os carros de perto, que a Premium tem um carro que você precisa. Vamos agora de Uno Mille Fire Economy 2012, apenas 16,900 ou entradinha de 1.500. Entradinha pequena essa, hein? E mensais de 5,99. Aqui você também encontra a Siena EL 1.0 Flex 2013, completíssimo. Sabe quanto? 25,900 ou entrada de 8.048 parcelas de 6,59. E continuando aqui na Premium, você tem também Citroën E-Cross, exclusivo 16 válvulas 2011, com ar-condicionado, desembaçador. O carro é completíssimo, a oferta é especial, mas você tem que vir aqui na loja para conferir o valor, que esse está campeão. Tem também Ford Ranger 3.0 XLT 4x2, cabine dupla 16 válvulas, 4 portas, diesel 2012, com airbag motorista e também passageiro. Completíssima para você, por apenas R$ 59,800. Então vem para a Rua 7 de Setembro, 301-3231-2929. O telefone para você tem WhatsApp 98190158. É Premium Seminovos. O Washington Luiz 1.900 é aqui que você vai encontrar as melhores ofertas em Seminovos, é MyLask Multimarcas. Vamos conferir as ofertas? Vem comigo! E a primeira oferta é esse ônibus, aquele é só. Ele é ano 2015, gente. Está marcado aqui, ó, automático. Que carro bonito. E é muito legal, porque ele é o único dono, versão top de linha, veículo sem detalhes. Pode conferir o preço promocional, TVR Auto, para essa semana, que está muito bom. É uma oferta imperdível. Aqui do lado, você já está vendo aqui um HB20, branco, bonito. É 1.0 Comfort 2015, também o único dono completo. Ele está com apenas 19 mil quilômetros rodados. Tem uma super condição para você nesse carro aqui, ó, HB20. E não para por aí, tem mais na MyLask. Levina X-Gear 2012, é um modelo diferenciado, né, gente? Olha só, automático, único dono, é o carro que você procura. E está bonito, hein, gente? Porque é completíssima, tem apenas 19 mil quilômetros, raridade mesmo. Apenas 38 mil nesta Levina aqui, na MyLask. Carro para a família, está aqui também na MyLask. É Sorrento, esse carro é demais. É o modelo EX, ano 2012, automático. Bancos de couro, gente, espaço para 5 pessoas esse carro, que é sensacional. É um Kia, é Sorrento, está muito bonito. Inclusive, ele está com preço muito legal, porque ele está com quilometragem baixa, 62 mil quilômetros, está super conservado, apenas 63 mil e 800. É oferta, é na MyLask, tem que aproveitar. E para encerrar, vamos falar de Dusty. Está aqui esse carro, é fantástico, gente. É Dusty e está num preço bom, é 1.6 e é no 2013. Único dono completo, revisado, higienizado, periciado. Essa semana, tem promoção TV Real. Preço dele, normal, 43 mil e 800. Vamos fazer o seguinte? Essa semana só, 42 mil nesse carro para você conferir. Você gostou? Dá uma olhadinha na loja, ó. Todos os carros estão aqui à sua disposição, na Washington Luiz, número 1.900. Você quer conferir essas marcas e muito mais? Então, venha para cá. E se quiser falar com o Selmo, com todo o pessoal aqui, pode ligar no WhatsApp. Vou passar agora o WhatsApp dele, hein? 997720954. Vai fazer um bom negócio. Aceita o seu usado, como entrada. Venha conferir. Vai fazer negociação boa. Porque o nome de tradição é esse aqui, ó. MyLask Multimarcas. Venha para cá. Você que está acompanhando o TVR Auto, é agora. E é aqui na Auto Set Class que você vai comprar o seu carro novo. Campanha sensacional. Isso mesmo. Comprar o seu carro hoje e você só vai pagar a primeira parcela em março, depois do carnaval e apenas R$ 400, fácil demais. Porque em janeiro e fevereiro a parcela do seu carro novo é por conta da Auto Set Class. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão. Anote o telefone. 15-3412-2222. Se você tem alguma dúvida, pode mandar a sua mensagem. Itamar, tenho dúvida. Mande a sua mensagem no WhatsApp. 15-991-58-3040. Vamos lá. Carro, primeira oferta para você é o Ford Fusion V6 2010. Câmbio automático, rodas e liga leve. Carro único dono. Completo, completo. Carro completíssimo. Bancos de couro. O preço é sensacional. O melhor preço é aqui na Auto Set Class porque tem o melhor e o maior estoque de seminovos de todo o interior paulista. Então, aproveite e está procurando o Ford Fusion V6. É na Auto Set Class. Olha só, outro carro SUV que é a Sportage 2010. Completo, completo. Rodas e liga leve, ar-condicionado, aquecimento, desembaçador, limpador traseiro. Carro completíssimo, completíssimo. Olha só o preço. O preço é melhor ainda. Esta Sportage por apenas R$ 37.900. Apenas R$ 37.900. Então, você que quer trocar o seu carro, a Auto Set Class tem a melhor avaliação. Você que está pensando em trocar a moto, Itamar, estou com a minha moto, mas agora quero pegar um carro. Venha para a Auto Set Class. A melhor avaliação da sua moto. Então, vamos lá. Carro da campanha. Carro da campanha. Gol geração 6, 2014. Motor 1.0. Olha o carro, hein? Olha o carro. A entrada desse carro, apenas R$ 2.000, apenas R$ 2.000, você pode parcelar no cartão de crédito em 4 ou 5 vezes, passar o final de ano, começar o ano tranquilo, tranquilo. Janeiro e fevereiro, a Auto Set Class paga a parcela para você. E em março, depois do carnaval, você vai pagar apenas R$ 400, então é fácil demais. E é só que na Auto Set Class mais para você, vem para cá. Olha só, picape, você que está procurando uma picape, é a estrada de vento de cabine estendida, motor 1.8, ar-condicionado, rodas de liga leve, direção hidráulica. Completo, completo, está na campanha, está na campanha Auto Set Class. A entrada é apenas R$ 2.000, apenas R$ 2.000 de entrada. Janeiro, fevereiro, Auto Set Class paga a parcela para você. E apenas em março, depois do carnaval, você vai pagar R$ 400. Vale a pena? Vale a pena, então ligue agora, 1534122222. Está no GC, o WhatsApp aqui, pode mandar a sua mensagem agora. Sedã, vamos lá? Siena EL 2013, ar-condicionado, direção hidráulica. Completo, completo esse carro. Vamos lá? Na campanha, facilitar para você? Vou facilitar para você, você vai comprar na campanha Auto Set Class. Vai dar apenas R$ 2.000 de entrada. Pode parcelar no cartão de crédito em 4 ou 5 vezes. Melhor, aqui não precisa comprovação de renda, é só abrir a carteira CPFRG, comprovante de endereço, mais nada. Final de ano tranquilo, começo de ano, carro novo e pagar apenas em março, só em março. Você vai pagar R$ 400. Vamos lá? Você que está procurando uma caminhonete, um motor diesel, olha só. Esta picape com guincho, vale a pena, vale a pena mesmo. É uma Ranger 2001, que raridade. Quatro pneus novos, ar-condicionado, direção hidráulica, acabamento interno. Vamos lá? Vamos lá? O preço é sensacional. O melhor preço é aqui na Auto Set Class. Então, você que está acompanhando, está querendo comprar uma caminhonete diesel, ligue agora, ligue agora 15341222222. Você sabe, aqui você tem a melhor avaliação do seu carro, a melhor avaliação da sua moto e muito mais, muito mais. Acesse o site autosetclass.com.br. Você pode montar a sua proposta, preenche os seus dados no campo ficha de cadastro. Auto Set Class é no coração de Sorocaba, rua 7 de setembro, 328. Auto Set Class, é você, mais perto do seu carro novo. Megamit é concessionária, emite, subiste motores em Sorocaba e tem mega feirão para você, gente. Por isso, tem que aproveitar. Carro com procedência, quilometragem baixa, como esse, por exemplo, é o ASX 2014. Carro completíssimo, gente. Carro bonito e com preço especial de feirão para você. É o mega feirão. Vou mostrar o Honda Fit. Vem comigo neste Honda Fit que está aqui, olha só. Honda Fit. Que carro bacana também, gente. Que ele é automático. Está completo esse carro também. É ano 2014. E olha só por dentro. Está inteiraço. Carro muito legal mesmo. Agora eu vou um pouquinho mais para trás, porque tem o Nissan March. Está aqui, olha, do nosso lado aqui. Mostra aqui, Alan. Olha só, Nissan March. Olha só. 2016. Carro praticamente zero, gente. Nissan March, esse é completo, hein. Dá uma olhadinha dentro, olha só. Quando eu falo que é completo, gente, é porque ele é completo mesmo. Está aqui para você. Estado de zero quilômetro. Esse é o Nissan March. Venha buscar o seu. Não vou parar por aí, não, porque agora eu vou mostrar. Vem aqui na frente. Tem um Peugeot. Esse Peugeot aqui está muito bonito. É o Peugeot 408. Então, todo mundo conhece. Sabe que esse carro é elegante, é bonito. Vem com teto solar. Mostra aqui, olha. Teto solar, gente. Está aqui o teto solar para você. Ano 2013. Com preço e promoção especial. E não para por aí. O TVR Auto mostra muito mais da Megamit. É feirão para você. Santa Fé. Carro fantástico. Esse carro realmente chama muita atenção, porque ele tem em sete lugares. É uma Santa Fé completa. Ano 2015, realmente, você tem que conferir esse carro. Está num preço legal e está realmente muito bonito. Agora, se você procura um Audi, ele está aqui também. Aqui do lado, olha só. Audi, olha só. A marca da Audi está aqui. E o que você procura é um Q3 com xenon, inclusive, GPS. É ano 2015. O carro está inteiro, gente. Está muito bonito. Olha só, olha os bancos de couro. Muito legal, né, gente? É Audi. Ah, essa Megamit, nesse feirão, está demais. Não para por aí, não. Tem Lancer. Lancer 2014. Carro branco. Carro branco é um charme. É bonito. Chama atenção. Está na moda. E é 2014. Olha só, gente. Interaço esse carro. Realmente muito legal. Carro realmente de procedência. E na Megamit, você tem toda a garantia. E para encerrar, estou aqui com o Leandro, que é do Semi Novos da Megamit. A gente vai falar desse ônibus, gente. É ano 2015. Completinho esse carro. Aliás, muito bacana. Aliás, eu falo de todos os carros aqui de procedência. Gostaria que você viesse para cá conferir esse carro. E a gente aqui mostra também esse carro por dentro, o que é muito legal. Por favor, mostre por dentro o interior desse ônibus para a gente poder encerrar. Muito legal. Agora, ô Leandro, acesso fácil. Raposo Tavares, quilômetro 101. Quem vem da região é fácil encontrar, porque a Raposo Tavares, sentido São Paulo, mas é ao lado da Leroy Melim. Passou a Leroy Melim, entra. E quando a gente fala, Leandro, de Megafeirão, está falando do quê? De... Limpar o estoque. Isso é bom demais. Agora, eu sei que tem muita gente assistindo a gente, está com o celular na mão e quer anotar o seu WhatsApp. O seu pessoal, Leandro. Então fala. Vamos lá. É 99723-2887. Eu ligo aqui na loja no 333-9999. O nome é Megamit. Como falou em Semi Novos, Megafeirão, é aqui mesmo então? Vem. Bicudo Motors com os carros que você procurava. E hoje nós vamos começar com o Citroën. Quem é que não gosta? Quem é que não quer? Principalmente, se for um Aircross 2016, modelo fio 1.6, mecânico flex. Apenas 7.000 km rodados, gente. De R$ 62,900, agora por R$ 59,900. Vem correndo aproveitar as ofertas da Bicudo. E aqui na Bicudo você também encontra a Corolla 2.0 Flex, modelo XEI 2015 automático com couro de R$ 81,900 por R$ 79,900. Lembrando que eles parcelam para você até 48 vezes com taxa de 0,99% ao mês. Bora de New Festa Titanium 2014 automático. Carro muito bonito, conservadíssimo. Bancos em couro de R$ 45,900 por apenas R$ 44,900. Lembrando que eles parcelam até 48 vezes com taxa de 0,99% ao mês. E agora nós vamos de Sandero. E o Sandero Dinamic 1.6 2015, impecável, numa grande oferta para vocês. Ele tem central multimídia, era R$ 42,900, agora por apenas R$ 38,900. E é claro que tem aquele parcelamento bacana para você em até 48 vezes com taxa de 0,99% ao mês. Vem que tem mais. Um carro compacto e confortável é o Fox. Esse é o 1.0 2014, completo modelo Trend. Tá lindo, lindo esse carro. Tem que vir conferir de perto. De R$ 32,900 por apenas R$ 29,900. E que tal o HB20 modelo hatchback completinho para você? 1.6 apenas R$ 35,900. De R$ 36,900 por R$ 35,900. Para você não perder, tem que vir correndo aproveitar o modelo 1.6 ano 2013. E aqui na Bicudo você também encontra a Fiorino modelo Furgão. Para você que trabalha com transporte, é o ideal. Esse daí é completíssimo, com trio elétrico, único dono. Raridade, gente. Difícil de encontrar. Único dono 2014, zerinho para você, apenas R$ 39,900. E o último carro, esse Honda Fit LX automático 2016, que está zeradinho. Apenas 1.200 km rodados e pode ser seu por R$ 63,900. Gostou? Vem conferir de perto. Vem ver todos os carros daqui da Bicudo, na Avenida Doutor Antônio Carlos Cômito, número 1000. Telefone para vocês. 3229-2323. É Bicudo. Vem. Você, empresário, trabalha com carros? Ou então serviços para carros? Anuncie com a gente, alavanque os seus negócios. São mais de 11 cidades, mais de 1 milhão de telespectadores. Solicite agora mesmo a visita de um representante através do número 3318-6016. Ou então pelo WhatsApp 99130-3474-TVR Autos. Alavancando a sua empresa, trazendo para você o mais esperado sucesso. Novidade para vocês aqui na TVR Auto. É a Automec com mega ofertas. É claro, já chegando para arrasar com novidade. Bacana, hein? Começando hoje com esse Lancer lindo 2.0. Um senhor carro completo, automático. 50.900. Mas se você disser que assistiu na TVR Auto, tem um descontarço de mil reais. Você vai pagar apenas 49,900. E vem comigo que tem mais. Para você que busca um carro compacto, que tal esse Up? É um Up Move 2015, completinho, quatro portas. E o preço também está sensacional. 33,900. Mas se você disser que assistiu na TVR Auto, vai pagar apenas 29,900. E vamos para o próximo. E olha esse C3 Temdance 2015. Bonito, não é mesmo? E ele pode ser seu por um preço que você sempre buscou. O que você acha de pagar 41,900? Gostou do preço? Ah, mas se você disser que assistiu na TVR Auto, tem um descontão. Ele vai para 37,990 aqui na Automec. Nesse super festival. É mega oferta para você aqui na Automec. Vamos de Onix agora? Dá uma olhadinha nesse carro. Está bonito. Está esperando você vir para cá para a Automec e conhecê-lo de perto. É um LTZ 1.4, completinho, automático, top de linha para você. O que você acha de pagar 46,900? Quer um descontão? Aqui na mega oferta você vai pagar apenas 44,900. Olha que carro elegante, bonito, vai combinar com você em bancos em couro. É um Trucker LTZ 2015. Com certeza é esse que você procurava, não é? Venha conferir aqui na mega oferta da Automec. É aquele precinho que cabe no teu bolso. Esse daqui é um 2015. E o preço? Show, hein, gente? 69,900 e está com apenas 26 mil KMs rodados. Curtiu a mega oferta aqui da Automec? Então não perde tempo. Venha conhecer de perto os automóveis. Porque dá uma olhada na infinidade de modelos. Com certeza tem o que você procura com aquele precinho caprichado. Vem aqui, negocia, conversa com o Luiz Fernando. Ele vai te dar toda a atenção e você vai fechar um ótimo negócio. Sabe o endereço? Aqui na Avenida Darcy Carvalho, da Aferner 300. O WhatsApp para você é o 974017379. É Automec. Santa Clara Veículos e Seguros. Mais uma vez aqui com você. Assim, ó, de carros. Com certeza tem o que você estava procurando. Começando por esse Civic lindão. Modelo LXS automático completo 2007 por R$ 33,900. Tem muitos carros que nós vamos mostrar para vocês hoje, hein? Agora você está vendo uma Livina 1.8 X-Gear 2013. Completinha, mas ar-condicionado digital. Vem conferir de perto que está lindona. Bancos em couro por apenas R$ 36,900. Se você procura um carro elegante e luxuoso, que tal um Fusion Titanium 2014 automático completo, mais teto? Dá uma olhada, gente. Está maravilhoso esse carro. E o preço? R$ 84,900. E agora nós vamos de Tiguan 2011. Único dono, completa, com rodas aro 18. Olha só que rodona linda. Sabe quanto? R$ 62,800. Que tal uma Ranger maravilhosa como essa 2015 Esporte? Curtiu? Está procura de uma Ranger? Vem conferir, vem fazer o teste aqui na Santa Clara Veículos. Essa é o único dono, completinha, mais o kit GNV por R$ 65,8. E também tem Kombi aqui na Santa Clara. Para quem precisa de um veículo para trabalhar com transporte, com certeza, a Kombi é o modelo ideal. E essa é o modelo Standard, nove lugares, 2014, por apenas R$ 37,900. E temos mais um carro para fechar aqui na Santa Clara Veículos. Que tal este Corolla 2014 automático, único dono, por apenas R$ 57,800. O carro está muito bonito, muito conservado. Dá uma olhadinha neste Corolla por dentro. Gostou? Então vem aqui até Santa Clara Veículos. Tenho certeza que você vai gostar e muito fazer um ótimo negócio. Preço caprichado R$ 57,800 para você. Na rua Santa Clara 349. Telefone daqui, tem WhatsApp, 97403-4466. É Santa Clara Veículos e Seguros. Vem. Estamos novamente na Jordão Veículos, a número 1 em picapes. E começando hoje com essa S10 lindona para você. 2013, cabine dupla 4x2 LT com estribo, com capota. Olha só por dentro, gente. É uma caminhonete realmente muito bonita, conservadíssima. Olha que show! Mas continuando com capota marítima, completinha para você. Sabe quanto? Apenas R$ 61,990. Você gosta da S10? Tem muito mais S10 para você hoje, então vem para a próxima. E esta outra S10 também é flex, também 2013, mas o modelo LTZ. Gente, olha que caminhonete linda, branca, cor da moda. Apenas R$ 47.000 KMs. Tem estribo, capota marítima, bancos em couro. Completíssima, sabe quanto? R$ 71,990. E vem comigo que tem mais. E olha que linda essa ASX 2015, completíssima. Curtiu? É 2.0. Tem rodas de liga leve, tem central multimídia, é automática. É exatamente o que você procurava por apenas R$ 79,990. E tem mais. Está à procura de um Astra? Acabou de encontrar um Sedan 2007, modelo Advantage. Também automático, com bancos em couro, completíssimo, por apenas R$ 23,990. Aqui na Jordão você encontra o carro que você procura e pelo precinho que cabe no teu bolso. Olha que BMW linda, branquinha, modelo 316 e 2014. Essa que você procurava, acabou de encontrar. Está com os bancos em couro caramelo, que deixa o carro ainda mais elegante. Apenas R$ 26.000 KMs rodados e o precinho R$ 91,990. Vamos agora de Tucson GLS, uma Tucson bonitona também. Olha, se você procurava, acabou de encontrar a modelo 2010, automática, completa, por R$ 36,990. E na sequência, nós vamos para uma CR-V modelo LX. Vem comigo. Essa CR-V a 2.0, 2013, um senhor carro para você, pelo preço que com certeza você estava procurando com os bancos em couro, completinho, por R$ 79,990. E para finalizar, vamos de EcoSport. Essa EcoSport é 1.6 2011 Flex. E olha só, ainda o único dono, completa, com rodas de liga leve, por apenas R$ 34,990. E é claro que aqui na Jordão tem muitos outros carros. Sabe onde fica? Aqui na Avenida Washington Wies, número 1427, no Jardim América. Telefone para vocês, 3222-7130, tem WhatsApp 991-66-8036. Jordão Veículos, a número 1 em picapes. Corre para cá. Quando você precisa de serviços para o seu carro, um centro automotivo, funilaria, uma parte mecânica, você procura aqui no TVR Auto, porque aqui estão as melhores empresas no ar a partir de agora. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há 8 anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado, qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, o que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí, pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz esse assinamento para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio, com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros, é importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros, a gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, gosta do serviço da gente. E faz serviço também corporativo, você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da Avenida ali, da igreja do Central Park? Da rua da igreja, positivo, você passou em frente à igreja, já acabou de cair na minha rua aqui. Está aqui tranquilo, venha para cá, o telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida? 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Produtos e serviços com qualidade e honestidade, é claro que eu estou falando aqui da Autozone. Aqui você encontra escapamentos, pneus, amortecedores, troca de óleo, acessórios, freios, rodas, suspensão, balanceamento, cambagem, alinhamento e caster. E como eu falei aqui, realmente você pode confiar, o serviço é de primeira, é qualidade e honestidade. Isso é sinônimo de De Autozone. E tem promoção para você também, mas você tem que falar que assistiu aqui com a gente no TVR Auto. Olha a promoção, está caprichadíssima. Alinhamento mais volançamento, sabe quanto? Apenas R$ 45,90, mas é promoção especial para a TVR Auto. Venha conferir de perto os serviços e produtos da De Autozone. Endereço para vocês, Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1536, aqui no Rio Acima, em Votorantim. Número 1536, hein, gente? Presta atenção, o telefone é para vocês, 3247-3490. É De Autozone, vem! Estou na Autobrite com o Luciano. Autobrite que é referência já, nem revitalização. Ou seja, você vai deixar seu carro bonito, mas a estética do seu carro é aqui na Autobrite. Aliás, a empresa é completando 20 anos, ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando, 20 anos de experiência, prestando bons serviços na área automotiva, como você disse, estética automotiva, é aquele cuidado para o seu carro, para manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero ir na Autobrite, resolver um problema, que eu ralei o carro, dei uma batidinha pequena, mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para choque à frente dele. Mas não é só isso, isso aqui é um grande serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano, retrovisor, está aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor, Isso, uma pinturinha do retrovisor, de repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente, tiramos só a capinha do retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, a tarde está pronto, tranquilamente, fica bom. Tem matelinho de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de banco. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta do jeito que estava, deixar novinho, com cheirinho de carro novo, né? Isso, higieniza, tira os fungos, as bactérias que vão sujando com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então tem que tirar, assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também, de vez em quando, os bancos do carro. É isso, é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio, que a Autobright já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa. Quem quiser ligar para cá, conversar com você. Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida América de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, né? Todo mundo conhece, a Autobright está há 20 anos aqui, ó. E os serviços estão todos aqui. Autobright, estética automotiva para você. Corra! Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom. E eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então não perca tempo, venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Venha. Eu estou na Via Lopes, a loja do Kleber. Uma loja bonita, que vai deixar o seu carro em dia para você que vai pegar a estrada, vai viajar, está no dia a dia e não tem tempo de vir para a loja durante o horário normal. Aqui eles têm um horário diferenciado. Eles funcionam até às 8 da noite. Pode chegar às 6, 7 horas. Eu já ouvi relatos de clientes daqui da Via Lopes que se precisar, eles ficam até às 9, 9 e meia. Eles vão atender todo mundo muito bem. O endereço é fácil. Na rua Maria Vitória, aqui no Giro de Mesquita, ele fica paralelo a Américo Figueiredo. Atrás do Posto Nambu, que toda a região aqui conhece. Aqui você vai ter suspensão, freios, parte elétrica, alinhamento, balanceamento. Tem chip de potência para o seu carro andar mais rápido ainda. Vai pegar a estrada? Tem que se preocupar com a segurança, da sua segurança, da sua família. Então venha para cá e dê uma geral no seu carro. Fale com o Kleber. O endereço é rua Maria Vitória, número 225, no Giro de Mesquita. Anote o telefone. Tire qualquer dúvida. 3221-9081. Via Lopes. Esse centro automotivo aqui faz a diferença. Venha. E chegamos ao final de mais um programa TVR Alto, aqui na TVR. Programa exibido para 11 cidades de nossa região. São mais de 1 milhão de telespectadores. Muita gente conferindo o programa. E você também. Mas se perder alguma coisa, nós estamos nas redes sociais. Em breve estaremos de volta aqui na TVR. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri